Salve, salve! Sejam bem-vindos, cartoleiros e cartoleiras de todo o Rio de Janeiro a mais um BBP 021, pré-rodada do Cartola. Vamos lá, que nosso time está muito mal das pernas no Cartola. Nós estamos de 40º lugar na liga do nosso BBP 021, com apenas 404,70 pontos, uma pontuação muito baixa. Na última rodada, com a derrota do Botafogo e o Clássico Chafru, tendo de só pontuado bem o Cano, nosso time fez uma pontuação, vamos dizer, ridícula. De 29 pontos, alguma coisa. De 29 pontos, pra mim, é o cúmulo de um cartoleiro. Mas vamos lá, vamos prosseguir avante. Nós temos uma rodada boa pela frente, aonde os três cariocas entram como favoritos nessa rodada pra ganhar três jogos. O Fluminense mesmo, fora de casa, contra o Juventude é o favorito. O Botafogo, em casa com o Goiás, na segunda-feira, é o favorito. E o Flamengo também é o favorito contra o Fortaleza. Lembrando, Fluminense, domingo 11 horas, Flamengo 4 da tarde e o Botafogo, no Engenrão, na segunda-feira à noite, tá bom? Na última rodada, os cinco primeiros colocados foram. O primeiro São Paulo Rio Negrino, com 92 pontos, 99 pontos. E colocou o Calera de Capitão, um acerto em tanto, tá? Do segundo colocado, é o quarto colocado, pessoal. Todos eles vão ter Hulk de Capitão. Por isso, eu não vou falar o Capitão de cada um deles, tá? Porque todos eles usinizaram Hulk de Capitão. O quarto, o segundo colocado da rodada, ficou o Veracruz RFC, com 38,99. O terceiro do Fruor, com 86,78. Um quarto colocado, com 84,89. O Campo Grande, o Campo Grande Cosmo. E o quinto colocado da rodada, foi o Almoxarifado, Novo Fux FC, com 80,89. Esses são os cinco primeiros da rodada, passada. No campeonato, geral, o primeiro colocado é o Resende FC, com 694 pontos, 0,43. O segundo, é o São Paulo Rio Negrino, com 676,45. O terceiro, com 672,29, é o Velacruz RFC. Um quarto colocado, é o São Paulo 2022 RN, com 665,35. E o quinto colocado, é o Olaria do Simão, com 662, não. Tá bom? O time dessa rodada, pessoal, foi escalado, tá? Com 104,10 cartoneta. Lembrando que nós temos apenas 106, algumas coisinhas cartonetas para escalar. Então fica difícil, né? Manter um bom time. Mas eu creio que para essa rodada, nosso time vai muito bem, do meu ponto de vista. Eu tenho de treinador, o Luiz Castro, por ser mais um baratinho. Entre eles, o Botafogo Dó em casa, pode nos facilitar. O goleiro, eu pus do Fábio, porque o Fábio deve ser mais atacado, por jogar fora de casa, na minha visão. E o Gachita, de reserva. Nino, do Fluminense, e Coesta, do Botafogo, são a dupla de dada com o Manuel, também do Fluminense, na sua reserva. Matheusinho, do Fluminense, e Ayrton Lucas. Ambos do Fluminense, são a dupla de laterais titular na rodada, com o Daniel Borja no banco. Meio de campo, é formado com o Ganso, Everton Ribeiro e Lázaro, porque o Lázaro é o mais baratinho. No banco, foi o que sobeu de Castaneta, né? Foi o último a ser escalar, aí ela sobe de Castaneta o Lázaro, tá bom? No banco, está o Lucas Fernandes, do Botafogo. No nosso ataque tem, é o Touro, Cano e Pedro, um de cada cima. Na reserva, Diego Gonçalves, é o nosso atacante suprente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal, compartilhem aí, para geral, me ajudar cada dia mais. Valeu, um abraço, fiquem todos com Deus. Fui!